Pessoal, deixa um like Se inscreve no canal Mas o mais importante, deixa um comentário Pra gente poder se ver, pra gente poder conversar Isso pra mim é muito importante, eu leio todos os comentários do YouTube Então, por favor, deixa um comentário Isso é mais importante que engajamento Tamo junto, viu? Diu falou no Secret Base há pouco Que a música é pequena, pelo menos em termos Pra mostrar o Triple S Rapaziada, podemos fazer um acordo aqui? Pra gente não se estressar? De coração, posso fazer um pedido? Ah, vamos discutir pouco A distribuição de linha, nesse comeback Pra não ser um momento triste pra gente Fico triste com isso não Em 10 músicas elas vão trazer muita linha Ah, mano, a chance de ter uma Uma bibi, né? Só de usar de exemplo já mostra uma problemática, né? Uma bibi do Luna que não canta Nenhuma linha, quase Tá ligado? É muito grande Eu não quero passar os próximos 7 anos discutindo isso Tá ligado? Cara, o Twice é um grupo extremamente Decente em termos de distribuição de linha Tem músicas que é milimetricamente Distinto E eu vejo trídeos e trídeos Respeito a Jong-un A Momo não é valorizada A Sana não sei... Pô, não dá Não me apetece o debate De verdade Porra, aí você vê, né? A bibi tá tão triste, tão triste, tão triste, né? Que ela foi pra uma empresa Com as mesmas membros Não vou entrar na discussão da Blockberry E ela continua com pouca linha, né? Deve ser sim Porque, tipo assim Todo mundo odeia ela, né? E ela não é valorizada Tipo assim, caralho Não, a Sulinha ela deve cantar pouco legal Ou não, né? Ou a gente vai surpreender pra caralho Ela vai soltar um high note na música E foda-se A gente não sabe ainda Como vai ser as quatro últimas S Mas vamos ver, vamos ver Mano O Triple S vai ser Da Ryun com linha pra caralho Talvez as outras Que vem se mostrando main vocal Ou seja Da Ryun Jiwoo E a... A Xion Da Ryun Da Ryun Jiwoo Xion Aí vão ter aquelas Que fazem mais as killing parts Assim, tipo Kaede, Yubin, Ryun Soyon É... Vão ter linha pra caralho Também Ou não Isso aí vai sendo dado Não vai sendo dado, né? E, porra As outras É algo que dá, mano São 24 pessoas, mano 24 pessoas, cara Tá ligado? Pô, não tô brincando, tá? Não tô brincando Desde kit Falar sobre o Ive no YouTube É uma merda Eu nem entro nessa discussão Eu nem entro nessa discussão Os comentários do vídeo É só sobre isso E pra mim seria muito melhor Se eu deixasse lá Porque uma pessoa fala A H.U. É desvalorizada E vem 10 comentários embaixo Sem zoeira nenhuma Aí você vê o meu vídeo inteiro Tem 5 comentários Se eu deixasse lá o pessoal falando Pô, e é uma besteira atrás da outra Cara, alguém chega assim A H.U. é a maioral Aí uma pessoa chega Sim, ela é minha bias É a maior de todas Aí chega uma pessoa embaixo E fala It girl Tipo assim Caralho, mano Aí alguém chega embaixo Não, fulana se destacou Muito mais que a H.U. Caralho São umas discussões tão merdas Que eu presencio Desde Pink Venom Nossa, Pink Venom Foi a primeira vez que eu vi isso No meu canal Né? É... Foi a MVP Não, foi a Dissu Não, foi a Jenny Tipo assim, cara Calma, cara Que porra é essa, mano? É eventualmente Essa porra acontece Tá ligado? E... Porra Voltando, né? Em kit O pessoal ficou muito puto Porque existe uma trend De que Homem Vocal Eu já li muito isso, tá? Voltem que eu recebo Esse tipo de comentário Nos meus posts no Instagram Ou em algum lugar O Homem Vocal Ele é Homem Vocal Porque ele é o cara Que mais tem linhas no grupo Já começa por aí Muita gente tem isso Por definição na cabeça, tá? O Homem Vocal É Homem Vocal Porque ele tem mais linhas no grupo Então O pessoal já começa a ficar puto Como que o Homem Vocal É o que tem menos linhas na música? Por... Por simples, tá? Porque essa música Não tem grandes... Grandes notas É um espaço Pra outros membros Se destacarem mais Então é por isso Só por isso O pessoal fica revoltado E começa a chamar a empresa De merda Tipo assim, cara Caralho, cara Para com essa porra, cara Pelo amor de Deus Que isso, cara? Eu sempre falei aqui É... É que, cara Eu não quero ser hipócrita Entendeu? Mas eu gosto de fazer um comentário Pontualmente assim Tipo É... Pô Aí o Jin No próprio caso do Ayo É uma pessoa Que sempre se destaca muito É uma pessoa muito experiente Né? Só aquela parte lá No vídeo que ela faz Na... Ela treme assim Não sei imitar Porque eu sou lixo Dançando, né? É muito foda Ela já se destaca pra caralho Então, tipo assim Eu falei, pô Nessa música Aí o Jin tem menos linha Que interessante Que inesperado No Sembo Eu falei A Riundin Pô, a Riundin Aqui tem Tem pouco destaque Tá legal? Legal Mas espaço Para os outros membros Se destacarem No final do dia Ela tinha mais linha no grupo Não deu pra perceber No MV Mas isso já mostra Algo legal do MV Né? É... Eu gosto de fazer um comentário assim Agora Isto é um absurdo Fulano continuar Com poucas linhas E não sei o que Pô, volta e... É que a Nil Não tá aqui, né? Queria que a Nil Estivesse aqui Pra dar um parecer Talvez ele discorde Totalmente de mim Mas, pô Volta e meia Nos vídeos do Tibaiti As pessoas comentam Tipo assim É um absurdo O que fazem Com o... O Bongyu Aquela... Tem aquela música Que ele não tem linha nenhuma Isso é um desrespeito Eu não... Caralho, cara Tipo, baseado em quê? Tipo... Eu já... Eu já discuti com o Dan, cara Em Cal Em Cal Fora de live, assim Só que eu discutir Parece que a gente brigou, né? Discutir é... Discutir Né? Ele falou Ah, você vai me dizer Que você gosta Que o seu membro favorito Entre e muda E sai calado Eu falei Eu não me importo Aí ele riu Eu falei Eu não me importo, cara Tipo, isso não é o mais importante Isso foi... Isso foi a última vez Que a gente trabalhou junto Qual foi a última vez Que a gente trabalhou junto? Voice Planet Voice Planet Tipo, pô Sei que é muito difícil Vocês pensarem como eu Mas é uma discussão Muito... Muito merda Tipo... Que várias vezes Não leva pra lugar nenhum O refrão parece que vai ser cantado em conjunto Então isso já diminui a quantidade de linhas Tu viu o que a Daisy ex Momoland falou sobre? O que ela falou sobre? O foda é que o Momoland é um caso complicado Não, o Momoland foi um grupo que fez muito sucesso com uma música Eles tentaram replicar a música toda hora E exaltar os membros X Tipo, isso não é o que acontece com muitos grupos Que o pessoal reclama, né? Mas... Mas o que ela falou? Com certeza a opinião dela é importante Ó, vamos lá O Havode traduziu ali Eu vou confiar nele Como o processo de gravação funciona pra você? Sempre quis saber como é feito Vou tentar sintetizar pra você Mas isso é a minha perspectiva De distribuição de partes Funcionam pegando todas as linhas E botando todo mundo pra gravar Pra ver como fica em cada uma Alguns produtores já tem meio feito Então a gente só aplica parcialmente Então isso depende de como o produtor prefere fazer Pra ser sincera Isso nunca foi algo tão importante pra mim Não acho que distribuição de linha seja algo tão importante Já que algumas partes vão ficar melhor com uma E outras vão ficar melhor com a outra Isso é pra mim A maioria das pessoas que trabalhei Até faziam corpo mole Pra não ter que fazer aquilo ao vivo num show Então... Mas... Caralho! Forte frase? A maioria das pessoas que trabalhei Até faziam corpo mole Pra não ter que fazer aquilo ao vivo num show Então... Mas isso é a minha experiência Mas isso foi engraçado Também quando uma parte é muito constrangedora A pessoa até faz com uma vantagem pra não ser colocada nessa parte Caralho! Também acontece de alguma Não conseguir fazer a parte designada pra ela Então o produtor coloca a outra mesmo pra fazer junto É que nem produtor, né? Mas isso é óbvio Isso é óbvio Então o produtor difundia as vozes pra ficar juntas Mas ainda seria o membro original da parte Mas não davam essa linha pra quem realmente conseguia Porque essa poderia ter muitas chances E ser a única parte que ela poderia fazer É... Pior que eu achei que ela ia reclamar pra caralho Achei que... No Momoland teriam feito algo ruim, tá ligado? Mas é o padrão, né? É o padrão O padrão Obrigado A voz Obrigado Muito obrigado Deixa eu... Deixa eu deixar aqui na tela Quem quiser printar pra ler melhor, né? Na real, não precisa printar É só vocês subirem o chat, né? Eu vou descer aqui Que eu vou... Eu vou mandar essa discussão pro TikTok Já discutimos, né? Rapaziada, deixa um like Se inscreve no canal Esse micro momento ajuda a gente assim Muito, pô Por favor, dá aquela moral